Tudo bem, deputado Leninho, já está conosco. Boa tarde, deputada Beatriz. Como vai, vossa excelência? Como vai, Zona da Mata? Mineira? Tudo bem, aqui. Vou só esperar a deputada Leninha nos dar um ok e a gente inicia, a gente está no horário. Mandei um zap aí para você. Estou só ligando o meu celular que ele descarregou a bateria. Um minutinho. Deputada Leninha, vossa excelência me escuta? Eu escuto, deputada. Boa tarde. Boa tarde. Eu não te vejo, só te escuto. Então, eu abri a câmera agora. Boa tarde, Leninha. Ei, Betão, mas com quem eu estou, Betão? Espera aí, Betão. É certo. Grande abraço, Betão. A número regimental declaro aberta a 17ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Eu registro a presença das deputadas Leninha e Beatriz Serqueira e deputado Betão. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Então, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação. Passa-se a primeira fase, isso eu estou antecipando, eu estou adiantando, né? Desculpa, vamos começar de novo. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 5.577, de 2018, de autoria da Comissão de Direitos Humanos, altera o artigo 6º da Lei nº 19.091, de 30 de julho de 2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação, criado pela Lei nº 11.830, de 6 de julho de 1995. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. De autoria da Comissão de Direitos Humanos, o Projeto de Lei nº 5.477, de 2018, desdobramento do relatório final do Fórum Técnico Plano Estadual de Política para a População em Situação de Rua, altera o artigo 6º da Lei nº 19.091, de 30 de julho de 2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação, criado pela Lei nº 11.830, de 6 de julho de 1995. Aprovada em primeiro turno, na forma originalmente apresentada, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o 102, do Regimento Interno. Projeto de Lei em Exame visa alterar a Lei nº 19.091, de 2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação para determinar que a pessoa em situação de rua será beneficiária de programas de habitação desenvolvidos por meio do referido fundo. A proposta atende a um dos encaminhamentos sugeridos pelo Comitê de Representação do Fórum Técnico Plano Estadual de Política para a População de Rua, promovido pelo Governo do Estado, em parceria com a Assembleia Legislativa, no período de outubro de 2007 a junho de 2018. O Comitê, composto por representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, sistematizou as propostas apresentadas no Fórum Técnico e indicou desdobramentos para viabilizar o seu atendimento. Trabalho que resultou no Relatório de Evento Institucional nº 6, de 2018, aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, em 21 de 11 de 2018. Considera-se população em situação de rua, nos termos do Decreto Federal 7.053, de 2009, que institui a política nacional para a população em situação de rua, o grupo populacional heterogêneo, caracterizado por extrema pobreza, vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e inexistência de moradia convencional regular. e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite ou como moradia provisória. Trata-se de um grupo em situação de vulnerabilidade extrema e sujeito a todas as formas de violação de direitos humanos. No entanto, a questão não tem sido tratada com a devida prioridade. Infelizmente, agravou-se em todo o país com os impactos da pandemia da Covid-19. Portanto, é fundamental que o poder público adote estratégias para promover a dignidade e efetivar o acesso das pessoas em situação de rua aos seus direitos, entre eles o direito à moradia, segurado pela Constituição Federal. Diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno da tramitação a favor da aprovação do projeto em estudo. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.477, 2018, no segundo turno, na forma originalmente apresentada. Este é o parecer em discussão. O parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que desejarem rejeitar o parecer, por favor, manifestem-se pelo microfone. Mas, considerando que nós estamos com dois deputados remotamente, eu vou preferir por consultá-los na votação. Tudo bem? Como vota o deputado Betão? Favorável a aparecer, presidente. Obrigada. Como vota a deputada Leninha? Sendo favorável a aparecer, presidente. Obrigada, deputada. A deputada Beatriz Serqueira também vota favorável. O parecer, então, foi aprovado. Aprovado. Projeto de lei 2.316 de 2020, em primeiro turno, altera a lei 14.170, de 15 de janeiro de 2002, que determina a imposição de sanções à pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra a pessoa em virtude de sua orientação sexual. Autor, deputado André Quintão. Eu tenho que ler agora a emenda? Eu vou suspender, posso suspender nesse momento? Sim, eu tenho mesmo. Não, só aqui. Designo a deputada Leninha como relatora. Vou suspender os trabalhos por alguns minutos para entendimentos. A deputada do projeto de lei, da emenda, que é recebida em plenário, do projeto de lei 2.316 de 2020, em primeiro turno, e passo à deputada Leninha para emitir o seu parecer sobre a emenda apresentada em plenário. Obrigada, presidente. O parecer sobre a emenda número 1 ao projeto de lei número 2.316 de 2020, na Comissão de Direitos Humanos. O projeto de lei 2.316 de 2020, de autoria do deputado André Quintão, altera a lei 14.170, de 15 de janeiro de 2002, que determina a imposição de sanções à pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra a pessoa em virtude da sua orientação sexual. A proposição foi encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos. A primeira concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Já a segunda opinou pela aprovação da proposta na forma do substitutivo número 2, por ela apresentada. Na fase da discussão do projeto no primeiro turno, foi apresentada em plenário a emenda número 1, que vem a esta comissão para receber a parecer no termo do artigo 188, em seguida o segundo do regimento interno. Fundamentação. A emenda número 1 pretende suprimir o artigo 3º da proposição original o dispositivo que altera o capto do artigo 2º da lei número 14.170, de 2002. Comparemos ambas as redações com gritos nossos, a fim de balizar e justificar nosso entendimento. Na redação atual da lei número 14.170, de 2002, tem-se o artigo 2º, para os efeitos desta lei, considere-se discriminação, coação e atentado contra os direitos da pessoa os seguintes atos, desde que comprovadamente praticados em razão da orientação sexual da vítima. Já na redação sugerida pelo projeto, tem-se o artigo 2º, para os efeitos desta lei, consideram-se discriminação, coação e atentado contra os direitos da pessoa, os seguintes atos, desde que comprovadamente praticados em razão da sua orientação sexual, identidade ou expressão de gênero. Os trechos grifados evidenciam onde incide a modificação proposta pelo projeto de lei 2.316, de 2020, e demonstra que, assim como boa parte das alterações introduzidas nessa proposição, originalmente e ao longo de sua tramitação, ela visa o aperfeiçoamento e a construção de políticas públicas destinadas à inclusão social de lésbicas, gays, bissexuais, construção de políticas públicas destinadas, desculpa, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexuais e outras expressões LGBTQIA+, e uma atualização do tocante à diversidade relacionada a essa população, reforçando a política de proteção a esse segmento, assim como da promoção dos seus direitos. Nesse intuito, não chegam a mudar, em essência, o já previsto na Lei nº 14.170, de 2002, apenas e renovam no prisma de um ajuste normativo terminologicamente fino e, ao mesmo tempo, fluido, capaz de abarcar todas as possibilidades e de acompanhar toda a dinâmica inerente à diversidade relacionada ao tempo. Desta maneira, a emenda nº 1 nos parece inapropriada e não merece prosperar. Conclusão, diante do exposto, optamos pela rejeição da emenda nº 1 apresentada em plenário no primeiro turno ao Projeto de Lei nº 2.316, de 2020. É este o parecer, presidenta? Muito obrigada, deputada. Em discussão, o parecer, sobre a mesa, proposta de emenda nº 1, de autoria do deputado Bartô, suprime-se o artigo 6º do substitutivo 2 do Projeto de Lei nº 2.316, de 2020. Proposta de emenda nº 2, ao substitutivo 2, ao Projeto de Lei nº 2.316, de 2020. Suprima-se o parágrafo único acrescido ao artigo 2º da Lei nº 14.170, de 2002, pelo artigo 2º do substitutivo 2, ao Projeto de Lei nº 2.316, de 2020, também de autoria do deputado Bartô. Nós faremos a discussão do... Nós faremos a discussão do parecer e das emendas conjuntamente. Mas antes, gostaria de solicitar à deputada Leninha sua opinião sobre as propostas de emenda nº 1 e nº 2. Como relatora da primeira alteração, nós já rejeitamos. E como relatora também desse projeto, estamos rejeitando as emendas apresentadas na tarde de hoje. Muito obrigada, deputada. Em discussão, o parecer e as emendas. Registro a presença, remotamente conosco, do deputado Bartô. Presidente, muito obrigado. Deputado, comecei já com a Leninha... Para discutir, deputado? Para discutir. Para discutir com a palavra do deputado Bartô. Já conversei com a Leninha, expliquei para ela a situação. Preciso de conversar melhor com o André Quintão para poder realmente conversar com o autor do projeto, entender melhor qual é a proposição nossa, porque a questão é que no artigo fala que qualquer interessado pode entrar com denúncia, poder apurar e investigar. E isso deixa uma... Fica muito aberto. Essa legitimidade restrita pode gerar alguns danos, algumas perseguições. Então, por conta disso, a gente acha que o principal interessado é a vítima. Então, a legitimidade só cabe a ela para poder realmente pedir a denúncia que seja averiguado a questão de preconceito com relação a ela. Mas, comecei com a Leninha já, a gente já chegou aqui no acordo e eu vou conversar melhor com o André Quintão depois. Obrigado. Obrigada, deputado. Continua em discussão. Parecer? Não tendo mais oradores inscritos, encerra-se a discussão em votação. O parecer, salvo emendas. Como vota a deputada Leninha? Favorável ao meu parecer, presidenta. Obrigada, deputada. Como vota o deputado Betão? Favorável ao parecer da deputada Leninha. Obrigada, deputado. Beatriz Serqueira também vota favorável ao parecer aprovado. Posso votar as duas emendas juntas? Pode. Pode colocar as duas juntas. Nós vamos agora votar a proposta de emenda número 1 e a proposta de emenda número 2, as duas juntas comparecer como opinião pela rejeição da deputada Leninha. Como vota a deputada Leninha em relação à emenda número 1 e número 2? Pela rejeição, presidenta. Obrigada, deputada. Como vota o deputado Betão? Também pela rejeição, presidenta. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira também vota pela rejeição. Emendas rejeitadas. Pela ordem, eu passo a palavra ao deputado Betão e peço, se deputada Leninha puder aguardar mais uns 5 minutos para que nós possamos fazer votação de requerimentos de terceira fase. Pela ordem, deputado Betão. Obrigado, presidenta Beatriz Serqueira. Eu queria primeiro cumprimentar todos e todas, os telespectadores da TV Assembleia, a TV pública, os ouvintes também da rádio. Ou seja, eu queria fazer uma discussão ontem, mas foi impossível, presidenta. Então, eu gostaria de aproveitar esse espaço da reunião da Comissão de Direitos Humanos, porque o assunto que eu vou tratar aqui também se refere a uma questão de direitos humanos. E me solidarizar aos trabalhadores da empresa terceirizada, da CEMIG, a CEMCO. Esse relato é uma forma de, além de somar esforços às dezenas de trabalhadoras e trabalhadores da CEMCO, que pasmem, presidente, estão há oito meses sem receber salários e também cobrar dessa casa a providência sobre o assunto. Oito meses, muitos deles. Nosso mandato tem recebido inúmeros relatos de funcionários dessa empresa, com áudios e mensagens, que eles estão em situação dramática. É uma empresa que firmou um contrato com a CEMIG e que deixou de pagar cerca de 300 trabalhadores. Por que isso? Qual que é a explicação para essa situação? São trabalhadores, e eu faço questão de reforçar, que hoje estão vivendo diante do descaso, do desrespeito, da falta de compromisso e responsabilidade da direção da CEMCO. A empresa, além de não pagar muitos dos seus funcionários em dia, fechou suas portas e simplesmente desapareceu do mapa. Uma empresa que declarou em 2020 um capital social de mais de um milhão de reais, deixou a ver navios desejos dos trabalhadores sem receber um real dos seus salários. Sem salários e sem acertos da rescisão contratual. Então, eu peço atenção, Sra. Presidente, porque a CEMIG, no nosso entendimento, também é responsável por isso. Como que ela contrata uma empresa que dá um calote em trabalhador e até agora não se pronunciou sobre o assunto? Uma empresa, que eu acho que é importante falar, que até agora não deu baixa na carteira dos seus funcionários, que não tem comparecido às audiências na Justiça do Trabalho e tem descumprido normas e legislações trabalhistas. Então, eu acho que a situação, deputada, merece toda a atenção dessa comissão e de toda a casa, de toda a Assembleia Legislativa, porque é uma situação muito dramática. Em plena pandemia, com gás de cozinha ultrapassando 100 reais, gasolina nas alturas, inflação dos alimentos, é importante falar que, em função de dez governos, como o Zé e o Bolsonaro, os trabalhadores estão sem nenhum tipo de recurso. Há oito meses, repito eu. Então, muitos estão devendo aos amigos, aos parentes, ao comércio das cidades, pessoas honestas, com nomes sujos, porque a empresa não honrou com o compromisso de pagar seus salários em dia. Então, são relatos que eu tenho, e vou passar, depois de modo formal, para essa casa, onde trabalhadores relataram problemas de saúde, seja por não terem dinheiro para comprar remédios, para os seus tratamentos, seja pelo sentimento, presidente, de impotência e até casos de depressão, que se abateu sobre muitos dos trabalhadores. É importante falar que esses relatos foram confirmados, inclusive, por um dos advogados, que atendem aos trabalhadores e movem ações contra centro na cidade de Alfenas. É um total descaso debaixo do nariz da diretoria da SEMIG e do governo Zema, que permite que empresas terceirizadas, um contrato com o Estado, situações como pagamento fora da data dos acordos coletivos, fundo de garantia não depositado e INSS não recolhido, o pagamento de abrigo deste ano também não foi pago, não realiza as decisões contratuais. Então, ao meu ver, esses trabalhadores precisam também de indemnizações por dano moral, por tudo que eles estão passando. Alguns deles, inclusive, mudaram de cidade para trabalhar, tiveram que alugar uma casa para eles e sua família. Outros estão enfrentando problemas com a justiça por causa da pensão alimentícia em atraso. Então, eu não vou me delongar muito, senhora presidente, mas eu queria amplificar a dor desses trabalhadores, a situação de desespero que eles estão enfrentando. Só para ter uma ideia da dimensão do problema, no último dia 2 de maio, Pouso Alegre, os funcionários que chegaram para trabalhar na empresa viram a sede de portas fechadas. E, para piorar, eles foram impedidos de entrar até mesmo para retirar os seus pertences e objetos de uso pessoal. agora, nos processos em que a Senco é ré, ela se esquivou de ser notificada por quase 90 dias. Compareceu a uma audiência somente após ter sido intimada pelo advogado. Nesse dia também a Semig compareceu na audiência, mas não tomou nenhuma providência. Então, que fique claro que ao contratar a Semig, ao contratar uma empresa terceirizada, ela não está completamente isenta do que acontece com os trabalhadores que executam os serviços. A Semig não pode virar as costas aos trabalhadores que, mesmo na modalidade de terceirização, emprestaram importante serviço a essa companhia elétrica. Nosso entendimento é que ao estabelecer contratos de serviços terceirizados a contratantes, no caso da Semig, devem prever cláusulas e garantias para o cumprimento de obrigações trabalhistas, legislações ambientais, segurança de trabalho, um conjunto de orientações sobre a natureza do serviço executado. Nosso mandato já cobrou diversas informações sobre o contrato da Semig, com a SEMP, e mais uma vez, a gente vai pedir a ajuda de todos para fazermos a defesa desses trabalhadores. Só para relembrar, no dia 6 de maio desse ano, eu vim ao plenário da Assembleia para denunciar que essa empresa sempre estava com o salário atrasado há três meses. então hoje eu estou voltando novamente aqui na Comissão de Direitos Humanos não só para reforçar a urgência da situação como falar para os trabalhadores que o nosso mandato está junto com eles. Então contem sempre com o nosso apoio restrito nessa luta, vamos juntos batalhar para fazer valer os direitos de cada um de vocês, os trabalhadores não estão sozinhos, tenho certeza que podemos contar com a nossa bancada, o Bloco Democracia e Luta para a gente poder estar dando encaminhamento a diversos pedidos de informação, de requerimentos e de providências para que a CEMIG se posicione também em defesa do cumprimento da legislação trabalhista. Nós vamos tomar iniciativas junto à justiça para que a CEMPRO cumpra com as suas obrigações e respeite aos trabalhadores. E aos diretores da CEMIG deixar aqui uma cobrança, na hora de mostrar a cara e cobrar da empresa contratada que ela cumpra todas as obrigações trabalhistas. Nós não vamos buscar lá diante dessa situação. Eu agradeço a presidenta e demais colegas que estão participando aqui da reunião da Comissão de Direitos Humanos e muito obrigado. Obrigada, deputado Betão. Conte com o nosso trabalho parlamentar na luta em defesa dos trabalhadores da CEMIG e na denúncia de todas essas violações de direitos humanos que Vossa Excelência relatou. E parabenizo Vossa Excelência exatamente por esse importante trabalho. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Eu vou fazer a leitura e proponho que nós votemos em bloco exceto se tiver algum destaque de algum colega parlamentar caso tenha destaque nós votaremos em separado o que for destacado. Requerimento de comissão de autoria da deputada Andréa de Jesus requer que seja encaminhada a Procuradoria da República em Minas Gerais e a Procuradoria Geral e Justiça de Minas Gerais pedido de providências para averiguarem e efetivarem no âmbito de suas atribuições as medidas administrativas e judiciais pertinentes no que toca as denúncias de irregularidades no cumprimento do Programa Nacional de Imunizações no Plano Minas Consciente pela Administração Municipal de Uberaba nos termos relatados a esta comissão durante a audiência pública. Na oportunidade requer seja encaminhado aos respectivos órgãos para conhecimento ou link com o inteiro TO na 16ª Reunião Extraordinária realizada em 12 de agosto de 2021 que teve a finalidade de debater felações de direitos humanos no descumprimento dos planos nacional e estadual de vacinação de combate à pandemia de covid-19 no município. Também de autoria da deputada Andréa de Jesus requer que seja encaminhada à Câmara Municipal de Uberaba pedido de providências para publicizar de forma ampla inclusive por meio do respectivo site a íntegra do vídeo da reunião do plenário realizada na data de 16 de junho de 2021 ocasião em que foi feita a leitura do relatório final sobre a apuração de irregularidades nos procedimentos de vacinação da população. Requerimento de comissão de autoria da deputada Andréa de Jesus requer que seja encaminhada à prefeita de Uberaba pedido de informações sobre quais medidas e protocolos sanitários adotados pelo município nos termos referenciados pelo Minas Consciente desde o lançamento do plano e especialmente após o termo de compromisso firmado junto ao Ministério Público Federal na data de 7 de julho de 2021. A deputada Andréa de Jesus que subscreve requer que seja encaminhada ao órgão de controle externo da atividade policial do Ministério Público de Minas Gerais da Correjadoria da Polícia Militar e a Ouvidoria da Polícia Militar pedido de providências para que sejam apuradas. As circunstâncias e a legalidade da ação policial no município de Passos no dia 13 de agosto de 2021 que culminou em um tiro a queima-roupa com bala de borracha disparado pelo policial militar em Maria Célia de Jesus Gomes de 49 anos que teve que passar por posterior cirurgia no intestino. Em vídeo testemunhal veiculado pelo portal G1 é possível ver que durante a abordagem que culminaria na prisão de seu filho Maria Célia em defesa aproxima-se calmamente da polícia para entender o que estava acontecendo e é recebido com um tiro em sua barriga. De autoria do deputado Betão deputado requer que seja encaminhada ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre o atual número de filhos de rancenianos que foram segregados dos pais de forma compulsória já cadastrados na comissão de avaliação de requerimento bem como o número de filhos que encaminharam os documentos para avaliação o tempo médio de avaliação para a conclusão de cada processo e a quantidade de filhos que já foram contemplados com a lei estadual 23.137 de 2018 requerimento de comissão de autoria da deputada Andréa de Jesus a deputada que subscreve requer que seja rezada a audiência pública para debater a falta de acesso a água em comunidades quilombolas do médio Jequitinhonha requerimento de autoria da deputada Andréa de Jesus seja formulado voto de congratulações com Valéria parecida pela relevante atuação voluntária junto ao time Superstar de futebol feminino do Palmital em Santa Luzia há mais de 13 anos enquanto instrumento de libertação e independência das mulheres resgate de jovens e combate à violência bem como pelo estímulo de práticas saudáveis de integração social e desenvolvimento de projetos de futsal Salão Júnior dedicado às crianças e adolescentes requerimento de comissão do deputado Andréa de Jesus requer que seja formulado voto de congratulações com Maria Cláudia pela relevante atuação voluntária junto ao time Superstar do futebol feminino do Palmital em Santa Luzia há mais de 13 anos enquanto instrumento de libertação e independência das mulheres resgate dos jovens e combate à violência bem como pelo estímulo de práticas saudáveis de integração social e último requerimento de autoria do deputado Andréa de Jesus requer que seja encaminhado que seja formulado foto de congratulações com Laudines Martins pelo relevante atuação voluntária junto ao time Superstar do futebol feminino do Palmital em Santa Luzia há mais de 13 anos enquanto instrumento de libertação e independência das mulheres resgate de jovens e combate à violência bem como pelo estímulo de práticas saudáveis de integração social e desenvolvimento do projeto futsal dedicado às crianças e adolescentes são estes os requerimentos não há destaque portanto votaremos em bloco consulto o deputado Betão como vota favorável a todos os requerimentos presidente obrigada deputado como vota deputada Leninha voto sim presidente obrigada deputada deputada Beatriz Serqueira também vota sim requerimentos foram aprovados cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares de todos os servidores aqui da Assembleia Legislativa deseja a todos nós um fim de semana de muita vacina de menos luto e de muita luta em defesa da vida da vida com dignidade que é o que todos nós temos direito determina a lavratura da ata e encerro os trabalhos e em seguida temos lots momento Obrigado.